Sete horas e quarenta e três minutos, estou recebendo aqui em nossos estúdios o defensor público Bruno Goubo, que ele é o coordenador interino da Defensoria Pública aqui de Três Lagos, para a gente bater um papo aí sobre os trabalhos da Defensoria. Bruno, primeiramente bom dia e obrigado por ter assistido o convite. Bom dia, obrigado. Satisfação estar aqui informando a população sobre os trabalhos da Defensoria Pública. Inclusive, importante trabalho para a população. Com certeza a Defensoria é um grande órgão de apoio para a população mais necessitada. Realmente é um privilégio fazer parte de uma instituição tão importante para as pessoas que mais precisam. E ainda pouco as pessoas ainda não conhecem a Defensoria. Eu vejo ainda que a população ainda desconhece o trabalho da Defensoria. Por mais que a gente fale publicidade, mas a gente tem uma parcela ainda que não sabe desse serviço. É, infelizmente a gente tem uma população tão carente que ainda não conhece a totalidade dos seus direitos ou os seus direitos mais básicos. Infelizmente é uma realidade no nosso país. que esperamos que o pessoal aqui possa tomar conhecimento de todos os serviços à disposição e de todos os seus direitos. Muito bem. Encerramos o primeiro semestre e qual o atual cenário? Quais as principais ações realizadas aqui pela Defensoria? Acho que a principal ação da Defensoria é o atendimento do dia a dia. que a gente atende um volume grande de pessoas. Terminamos em 2023 com 17.609 atendimentos. E já chegamos em julho com 11.000. Então, assim, nem mais da metade. Já está chegando aí nos atendimentos de 2023. Um crescimento expressivo no número de atendimentos. E esperamos ampliar ainda mais, à medida que a cidade vai crescendo, esse atendimento que é sob importância. Muito bem. O senhor, inclusive, é defensor da área da criança e do adolescente. Quais as principais demandas desse público atualmente aqui em Três Lagunas? Olha, é uma Defensoria que cresceu muito no atendimento. assim, vertiginosamente, nos últimos anos. Eu faço atendimento na área da saúde, da infância e adolescente, e também na área da educação. Mas, com certeza, o que mais cresceu foi a área da saúde. Os transtornos decorrentes do desenvolvimento, sobretudo o autismo, foi o que teve um grande número de atendimento, porque demandam uma equipe multidisciplinar para o atendimento. E, assim, a saúde ainda não estava preparada, acho que no Brasil em todo, para ter essa estrutura para atender essas crianças e adolescentes. Então, foi... O atendimento da saúde foi se adaptando à medida que houve esse crescimento. Então, assim, até que se normalize, se equipe, se contrate profissionais, ainda a demanda continuará alta, com certeza. E se falando de saúde, né? Há poucos exibimos uma reportagem aqui de uma mãe, que o filho trata a leucemia, e ela precisava de ajuda, de apoio. E, assim, a gente se sensibiliza, porque tem que buscar o poder jurídico para ter o acesso a essa saúde, né? E não precisava ser assim. É, exatamente. Mas eu vou já... Assim, esclarecer o caminho, para que, antes da pessoa procurar a justiça, qual caminho ela deve procurar, e o momento que ela deve parar de procurar. Ela deve, primeiro, procurar o sistema público de saúde, e o mais importante de tudo, ter todos os comprovantes, né? O ideal é que ela tenha, desde o início, lá na unidade básica de saúde, quando ela deu a entrada, desde quando ela deu o início a essa busca. E, assim, à medida que ou o caso é urgente, ou é eletivo, e passe um tempo considerável, claro, que depende do caso, não dá para falar, mas, em média, se o caso é eletivo seis meses, ou urgente, aí, à medida que o quadro pede uma intervenção mais rápida ou não, ela demonstra que tem todos, de todas as formas, que é entendida pelo sistema público, e não possível o atendimento. E esses comprovantes que o senhor fala de guardar, são laudos, exames, até mesmo a prescrição de medicamento, certo? O melhor é o prontuário médico. O prontuário médico já documenta toda a atividade, toda a história do paciente. E isso é direito do paciente ter, ele pode pedir. Sim. Sobre as relações da saúde, houve até um termo de cooperação técnica assinado entre a Defensorista Dual e o TJ, para auxiliar na grande demanda aqui no Mato Grosso do Sul. Entre as Lagoas também é alta e em quê? Olha, falando sobre os documentos, voltando lá, o importantíssimo também é o extrato da solicitação. Ah, eu tenho uma cirurgia, eu coloco lá na central esse pedido. Então, a gente precisa de cópia desse pedido para ver quando foi incluída. Então, assim, esse documento também é importantíssimo. Agora, a demanda aqui, a que a gente mais atende, casos de saúde, dificilmente... No meu caso, crianças seriam os transtornos... Eu tenho uma reportagem que vou fazer onde mãe, o autismo, né? A gente vê que tem muitas coisas ainda que precisam melhorar. Ah, sim, porque o autismo ou o tratamento tem que ser muito complexo, né? Envolver vários profissionais, uma demanda de atendimento semanal para que a criança realmente se desenvolva plenamente e realmente demanda... O defensor público tem até que estudar também um pouco da medicina para tentar entender, né? Porque quando a gente tem uma pauta, eu falo isso no caso do jornalismo, a gente tem uma pauta para falar com uma família, né? A gente tem que estudar um pouquinho para entender esse comportamento dessa criança, para entender o que eles estão precisando. O defensor público também é a mesma coisa. Sim, porque nós temos que entender como funciona a disciplina jurídica do caso. E para entender a disciplina jurídica, tem que entender termos técnicos e aí a gente acaba entrando na outra seara, né? Então, eu acabo entendendo um pouco da parte médica também para poder ajudar, né? O sistema público a tomar as medidas para melhor atender a criança adolescente. A defensoria aqui em Três Lagoas também tem um setor específico para as mulheres? Sim. Nós temos... Muita gente pergunta, né? Mas aí nós estamos passando para a seara criminal. Caso de violência doméstica, nós temos uma defensoria que faz o direito exclusivo da mulher, que é bem diferente daquela que nós temos que defender um homem. Um homem acusado de violência doméstica, daí tem que ter uma defensoria também que promove a sua defesa. E tem exclusivamente a defensoria que atende a mulher, que aí é um atendimento bem diferente. É um acolhimento, uma explicação sobre a situação passada, encaminhar para os órgãos, para tratamento psicológico. É um atendimento mais, assim, de conscientização, né? De preparo dessa mulher para evitar que essa situação acabe acontecendo novamente, né? Que ela saia desse ciclo de violência. Inclusive, defensor Bruno, a gente está com uma matéria, né? Do anuário, onde aponta que Mato Grosso do Sul é o quarto estado no ranking nacional de casos de estupro e três lagoas dentro do Mato Grosso do Sul é o sétimo. Esses números também preocupam? Coloca aí o defensorinho também no estado de alerta? Ah, com certeza. A gente tenta evitar cada um desses casos, né? A gente tenta fazer de tudo que é possível para que não continue esse ciclo de violência, esse desrespeito contra a mulher. Mas, sobretudo, isso depende de um trabalho conjunto também, de conscientização, de preparo, que a gente faz no dia a dia, de convencer a mulher a sair desse ciclo, né? Que ela talvez não entende o que está passando, né? Isso no caso de violência doméstica. Mas, realmente, no século XXI, saber que tem uma notícia de aumento de violência contra a mulher, de desrespeito, realmente é uma coisa chocante, assim, para nós, né? Inadmissível. Exatamente. Bom, quem precisa do atendimento da defensoria, onde posso buscar aí esse atendimento, se eu posso ser assistido pela defensoria? Olha, nós temos, depois da pandemia, nós temos duas formas de procurar o atendimento da defensoria pública Mato Grosso do Sul. Online, você pode entrar no site da defensoria pública e requerer o atendimento, que facilita muito para quem mora em outra cidade, em outro estado, desde que o processo seja daqui. E pode ser o atendimento para você tirar dúvida, né? Eu quero saber qual documentação eu preciso. O ideal é que você faça atendimento online, você requer na plataforma e aí o assistido fica aguardando o defensor entrar em contato, que a gente tem um prazo de, em média, três dias úteis a cinco dias úteis. A gente entra em contato, claro, se for urgente, daí é outro prazo. A gente entra em contato, esclarece toda a documentação necessária e aí a pessoa pode voltar para um agendamento físico e entregar todos os documentos. Facilita bastante. E também a pessoa pode ir direto na Defensoria Pública e agendar. O endereço da Defensoria Pública aqui em Três Lagos? É Rua Alfredo Justino 1108. Muito bem. É o lado do prédio do fórum. Muito bem. Fica ali naquele complexo onde está o prédio do fórum, está o prédio também da Defensoria Pública. Eu conversei com o defensor público Bruno Gobo, ele que é o coordenador interino da Defensoria Pública aqui de Três Lagos, falar desse panorama dos serviços prestados para a comunidade. Importante. Serviço, inclusive, deixar frisado aqui que a Defensoria tem feito para a comunidade, principalmente para a comunidade bem mais carente. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui, mostrado um pouco. Tem muitas coisas que a gente precisa falar ainda, mas o tempo é curto. Sim, sim. Sim, eu agradeço o convite. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. é uma satisfação informar a população, quem sabe só ajude no dia a dia, no atendimento, mas estamos à disposição. Muito bem. Tchau.